Agora a gente vai aprender sobre o nosso visual diante da comunicação dos meios digitais. Quando a gente liga a câmera do nosso celular, será que a gente tem que estar bem arrumada? A gente convidou a construtora de imagem, Cris Boulos, e é ela que vai dar todas as dicas pra gente. Cris, seja bem-vinda, como vai? Tudo bem, Cláudia? Boa tarde, boa tarde a todos. É isso aí, vamos aprender como que a gente funciona através dessas telas hoje em dia, né? Verdade. A gente precisa escolher uma boa roupa pra se apresentar nas redes sociais? Como é que isso funciona? Precisa, não só na rede social, mas com tudo, porque a nossa imagem comunica, Cláudia, o tempo todo. O nosso cabelo comunica, a nossa pele comunica, a roupa que a gente coloca, tudo interfere nessa comunicação. A imagem é comunicação. Então, por isso a importância da gente saber se portar pela imagem. Existe cor específica pra cada tipo de atividade ou não? Existe. As cores são o que causam maior impacto na nossa imagem, porque elas mexem muito com a nossa emoção. Tanto pra quem usa, quanto pra quem vê. Então, quando a gente escolhe uma cor, a gente tem que saber realmente o que a gente está transmitindo com ela. Como a nossa... Tudo depende muito, né? Se você tem uma reunião online dentro de uma empresa, você tem que saber o tipo dessa empresa, se é uma empresa mais tradicional, se é mais conservadora, ou se ela é mais moderna, mais atual. Tudo depende muito pra você escolher o tipo de cor que você vai usar pra transmitir essa mensagem. Empresas mais flexíveis, que usam mais criatividade, por exemplo, marketing, publicidade, a gente pode ousar um pouquinho nas cores, misturar cores mais vivas, o laranja, o amarelo, que trazem essa mensagem mais criativa, de uma pessoa mais conectada a isso, né? De uma alegria. O amarelo traz uma alegria também, uma mensagem assim. As empresas mais tradicionais, a gente pode optar por cores mais sóbrias, mas um tom mais escuro, por exemplo. Eu só não indico o que todo mundo acredita ser neutro, como o preto e o branco. Porque nem sempre a mensagem é o que a gente quer, usando essas duas cores. O preto pode passar uma elegância, mas ele pode passar um distanciamento também, algo que você comunica que você não se posiciona, que você fica numa atitude neutra diante das situações. O branco também, ele pode causar uma frieza, um distanciamento maior. Perfeito. Eu tenho muita artesã, muito confeiteiro, confeiteira assistindo ao programa. Que cor você indicaria para eles, para as artesãs que querem fazer os vídeos? Sabe que eu tenho feito lives falando sobre como fazer esses vídeos, como ter uma comunicação boa diante das câmeras, mas essa questão da roupa é sempre uma questão que as pessoas perguntam. Para quem é artesã, faz aquelas peças lindas e quer vender mais, tem cor certa? Me responde daqui a dois minutinhos, Cris. Respondo. Então, ó, segura aí. Você que é artesã, nem pensa em mudar de canal. Aliás, se você não é artesã, já manda mensagem para a amiga e fala, põe na rede vida. A Cris vai falar para a gente qual é a cor correta para você fazer os seus vídeos e vender mais artesanato. Agora, vamos continuar com a Cris Boulos? Cris, existe uma cor ideal para aquelas minhas artesãs que querem vender mais? Existe, existe sim. Eu aconselharia sempre quem trabalha com artesanato, com doces, com culinária, as cores mais suaves, principalmente o laranja e o rosa. O laranja estimula, inclusive, até o apetite, viu, Cláudia? E é muito ligado também à criatividade, a pessoas que têm esse dom, né? E o rosa, o rosa mais bebê, o mais suave também, traz um aconchego, tudo que traz isso, e uma doçura. Então, quem faz um docinho aí, pode usar bastante o rosa. Olha que joia, laranja ou rosa. Gente, é para anotar isso aí tudo, viu? Para você sempre fazer certinho. Eu brinquei com o André, falei do vermelho, né? O vermelho, ele é uma cor muito forte, né? Ele é bem vibrante. Vermelho passa o quê? Qual é... O que o vermelho comunica? É, o vermelho é uma cor até polêmica, tá, Cláudia? Porque ele comunica muitas coisas. Ele é muito forte realmente, ele traz essa energia de poder, de sedução. O sangue é vermelho, né? Tem muita força em tudo isso. Então, ele comunica essa parte de sedução mesmo. Mas pode ser que esteja nem ligado à sedução do erotismo, sabe? Se você, por exemplo, é um vendedor e quer atrair a atenção de alguém, tudo que funciona como atração, o vermelho funciona muito bem nesse caso. Mas ele pode ser sutil. Você pode usar num lenço, você pode usar numa estampa, você pode usar até na cor do esmalte. Um pouco da sutileza do vermelho para não ficar tão forte. Tá, jóia. Nossa, amei todas as dicas. Cris, vou te convidar para voltar outras vezes para passar mais dicas para a gente. Foi uma alegria te receber aqui. Beleza, obrigada. Eu também gostei muito, claro. Eu é que agradeço. Beijo, tchau, tchau. Ó, a Cris Bulos, ela está no Instagram, como eu estou falando mesmo, tudo juntinho com o Ká. Cris Bulos, tá? Segue a Cris lá para você aprender mais e mais. Amém essa dica, gente? Coisa boa, né? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.